Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao sétimo capítulo do romance moçambicano Niquet, da autora Paulina Shiziani e livro do Vestibular do Oeste de 2023. Sem mais delongas, vamos logo começar. Durante dias e dias procuro ouvir a voz da minha consciência. Procuro uma solução para o meu problema que se complica a cada dia. Os conselhos sentimentais falharam. As guerras com as minhas civais somente trouxeram problemas de saúde e aborrecimentos. Decidi explorar o campo da magia. Não me restava outra alternativa. Procurei um mercador de sorte. Falei do meu problema bem baixinho para que o vento não escutasse os meus lamentos. Ele diagnostica o meu caso e prescreve a cura. Faz promessas. Diz que a minha vida vai conhecer momentos mais altos que o voo das nuvens. Que o meu marido vai me amar como a ninguém. Diz que segurar o marido e prendê-lo é ainda mais fácil que colher a água da fonte. Posso encarrafar o teu homem se assim o desejares. Tenho poderes para transformar o mundo numa enorme garrafa. Parece que este homem não percebe muito sobre os limites do corpo. O ser humano vive de ar e luz. Engarrafado, morre asfixiado. Este mago é dos que criam mitos que perturbam o mundo inteiro. Tem a virtude de distrair as atenções aos problemas de momento. Se o mundo se transforma numa enorme garrafa, eu também estarei lá dentro. Ele vai continuar a atrair-me na mesma. Nada resolve. Resolve sim. A chave estará nas tuas mãos. E ele continua. Farei de ti, o dragão, com asas de fogo que voa nas alturas e incendeia todas as rivais. Serás poderosa. Confia em mim e verás. É verdade. Posso dar-te mais do que aquilo que pensas. Muitas mulheres que hoje são felizes passaram por aqui por estas mãos. Dá-me a receita do amor. Preparar a sopa de que ele mais gosta. Juntar teias de aranha que bastem. Dois fios de cabelo meu. Três fios da cueca dele. Quatro gotas de suor meu e dele. Doe semente de rícino. Quatro patas de lagartixa branca. Banha de toupeira que baste. Mexer bem e servir a ele. Só a ele. A partir do momento que ele tomar, todos os problemas ficarão resolvidos. Fico enjoada, arrepiada, arrepentida. Não me vou deixar cair nas garras de um louco. Infelizmente, há muita gente que acredita nessas coisas. Banha de toupeira? Que cheiro há de ter essa sopa? A cidade está cheia destes mercadores de sorte cujas histórias balançam entre o real e o fantástico. Metem na cabeça das pessoas. Crenças inacreditáveis que causam desentendimento entre amigos, famílias e até colegas de trabalho. Alguns desses indivíduos deixam as pessoas na pobreza. Querem dinheiro. Dinheiro logo à entrada para saudar os espíritos e ler o destino. Dinheiro para galinha de sacrifício. Dinheiro para panos sagrados e raízes. Dinheiro para pagar o serviço. Dinheiro novamente para perguntar ao espírito se o trabalho foi bem feito. E se será bem sucedido. Dinheiro para cima, dinheiro para baixo, idas e voltas. No dia de hoje, até há cristãos que dão dinheiro aos padres como pagamento dos milagres divinos. De mim, este corandeiro não terá dinheiro algum. Fecho os olhos. A imagem dos bons momentos se desenha. Escuto a voz do meu Tony. Cantando baladas de amor só para mim. Os seus braços semeando carinhos. Os seus lábios umedecendo cada célula do meu corpo. Nós dois mãos dadas passeando nas rabinas dos montes. Abro os olhos e a realidade desenha-se a amarga. Silêncios, memórias e saudades de um corpo presente cuja alma partiu para outros universos. Vejo-me na calada da noite, datendo parede. Lençóis vazio. Meus lábios úmidos de tanta lágrima beijando o ar que vagueia nas sombras da noite. Convulsões cinzas de amor que se apagou e não acende mais. Penso. Não tenho mais chances. Não consigo mais segurar o meu marido com comidas, carinhos, fantasias. Ele é uma borboleta manhosa. Incapturável. O meu caso precisa de magia. Só ela pode que salvar o meu casamento. Há milagres no mundo. E isso há. Uma vez assisti a um caso insólito. O ladrão entrou numa loja. Roubou. Quando ia sair, engordou instantaneamente e não conseguia transpor a porta. Quando se afastava da porta, emagrecia. Quando se aproximava, engordava. Desesperado, quebrou o enorme vidro. Aí com uns três metros da montra. Tentou passar por ali e engordou ainda mais do que o tamanho da montra. Enlouqueceu repentinamente e chorou com uma criança. Até que o dom da loja o veio libertar. Esta história é verdadeira. Eu vi. O que não vi foi o homem a engordar. Vi ladrão algemado. A montra partida. O saco com os produtos do saque. Aceito a magia. Mas a sopa de toupeira não. Se ele comer, vira beijar a minha boca com aquele cheiro maldito. Sem ter comido, acabarei comendo no beijo. E se me obrigar a comer do seu prato? E se ele servir um pouquinho para as crianças? Ah, esse feitiço não. Prefiro a tatuagem. A mulher do mago aplica minha tatuagem no lugar secreto. A bom preço. Rasga minha pele com uma lâmina de let novinha para evitar a sida. E depois esfregou-me uma pomada. Dia a dia como pimenta. Com o aspecto da bosta de vaca. Fiquei com medo. E se apanhar tétano? Lembrando que apanhar, gente. Não tem sentido de levar uma sua, como no Brasil. Mas nos demais portugueses. Significa simplesmente pegar. Ah, eu apanhei isso. Peguei. Simplesmente isso. Nos dias que se seguiram, pedi a Deus para o Tony não me aparecer antes de a tatuagem cicatrizar. A maldita tatuagem provocou-me febres, infectou e sangrou. Entrei em pânico e regressei à casa do Bruce. Ele deu-me uma porção cicatrizante. Tomei-a e provocou-me uma hemorragia estranha que não passava. Veio então o meu Tony como vinha bem disposto. Meu Deus! Disposto a ficar inspirado no amor. Havia uma tensão em mim, por causa da tatuagem que não cicatrizou e da hemorragia que não passou. Enquanto o Tony falava amorosamente, a minha língua se transformava em espada e punhal. Dei por mim a gritar de forma histérica. E não teve outra alternativa, se não ir ao quarto, pegar o casaco e no chapéu e desaparecer na noite. Ah, meu bom Deus! Este bruxo estragou meu momento. A sua tatuagem maligna espantou a minha caça. Que azarada eu sou! Que desastrada! Malfadada! Ah, que vontade que tenho de morrer! E foi isso, gente. Esse foi o sétimo capítulo. E já estou também postando o oitavo junto com isso, tá bom? Espero que vocês estejam gostando desse formato. Que quando o capítulo é mais pequeno assim, eu faço. Enfim, qualquer coisa comentem, dêem o gostei e ativem o sininho. Se inscrevam no canal e fui! Valeu!